Artistas reclamam que as prefeituras estão descontando o imposto de renda sobre as verbas recebidas pela lei Aldir Blanc A lei aprovada em junho do ano passado para proteger a classe artística altamente afetada pela pandemia do coronavírus não prevê descontos de nenhuma natureza A Josi foi contemplada pela lei Aldir Blanc para a produção de um documentário em animação na cidade de Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo O edital foi um alento, após meses sem produzir nada devido à pandemia No entanto, foi surpreendida com o imposto de mais de 20% em cima dos recursos recebidos Teve o desconto que a gente não sabia que ia ter, porque ninguém avisou a gente que até agora não foi emitido um único documento Informando quais são os impostos, porque nem quais são os impostos a gente sabe Se for, por exemplo, o imposto de renda retido na fonte, eles deveriam ter calculado o valor sobre o nosso orçamento que foi enviado e aprovado pela prefeitura A lei Aldir Blanc prevê a oferta de recursos a serem administrados por estados e municípios Para a manutenção de espaços culturais, além de uma renda emergencial e editais para a produção cultural Apesar da lei não indicar nenhum imposto específico, muitas prefeituras têm incluído em seus editais A dedução de imposto de renda para a pessoa física Mas até mesmo quem tem CNPJ tem sido cobrado Com alíquotas que vão de 7,5% a 27,5% Não é uma situação exclusiva de Rio Grande da Serra, não A gente teve esse problema, acho que é uma cidade que é exemplar, que é Sorocaba Sorocaba, a gente, o satélite estava participando lá da comissão que está acompanhando a execução dos recursos da lei Aldir Blanc E eles tentaram também no primeiro momento cobrar atributos Mas a gente, é uma ajuda emergencial, você não pode cobrar atributos em cima de uma ajuda emergencial A gente que está acostumado com produção e a gente sabe que isso tem mesmo a função de verba de produção Que não é tributada, uma ajuda de custo que não é tributada Então é um, entre aspas, um prêmio, é uma ajuda que vem do governo federal que ela não pode ser tributada Os artistas e produtores culturais de Rio Grande da Serra pediram esclarecimentos à prefeitura Sobre os descontos nos prêmios da lei Aldir Blanc Mas até o momento não tiveram resposta A gente fez três cartas A gente mandou para a prefeitura, duas foram para o jurídico da prefeitura que está analisando ainda O descaso com o setor cultural nos últimos anos agora cobra seu preço A burocracia, desconhecimento dos direitos culturais E até mesmo o despreparo para a elaboração dos editais Tem criado cada vez mais dificuldades para a execução da lei Aldir Blanc O Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de São Paulo Acompanha o caso Muitas cidades que a gente conseguiu fazer essa argumentação com gestores Eles voltaram atrás Alguns gestores que não voltaram atrás É por mera perversidade mesmo Sabendo que o setor artístico cultural está vivendo essa situação crítica Como nunca a gente não tem lembrança de ter vivido esse período E há de lembrar que a pandemia continua A gente não voltou às atividades Os artistas que não são sindicalizados, sindicalizam Sindicalizam porque é importante o sindicato A gente já diz o seguinte O sindicato não pode muita coisa, mas pode muita coisa Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato